Você é aquele, youtuber de Roblox eu sou, seu fã me dá autografo, o que não vou te autografo, esse seu, beiko, vão sim tirar autografo, eu não vou tirar, autografo, com esse, beiko, senão eu te bato, nossa cará, no vídeo, você é normal, você me maltrata eu, pare com isso senos eu te, tiro do seu canal seu índio, Você não manda, você não é minha mãe, vai tomar, sai daqui sem, beiko, senão eu te denuncia, acha, que lacrar minha, seu irmão, tio, seu bacuzito, seu mendigo, isso é uma grande boste, isso não injusto, você vai me xingar, então vai, chispa, mas eu quero, não, atro esquerdo, então tome um presente, Ekaaa, seu podre saísse, não é ultimato, AAA, tam bom eu vou embora, hahaha, eu quero jogar sozinho, vocês estão sabendo de um youtuber, a gente é aquele de tal, de Gabriel Gamay, Por que ele, tem um 000000000 de quadrilhões de inscrito, também não exagera, besti forever, alguns dias se eu encontrar no jogo, eu tiro o pring pra mostrar pra você, ok? Hahaha, eu entrei no jogo e, não tem ninguém que me conhece o meu canal, aí, eu posso jogar sozinho, mas que alívio! Acho que, ele está no bro, ou o cavem, ele jojojojojojojogagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagag Esse jogo parece ser muito bom. Ui. Ah, você é aquele youtuber me dá o pobre. Não, sua pobre sai. Eu não quero perder tempo com você. Nossa, é porque está humilhando eu. Eu quero ficar sozinho. Mas eu quero. Por favor, vai, eu vou chorar, vai, eu te peco de coração. Não eu já. Disse que não é não vai embora. Esses fãs não presta para nada, isso é uma grande bosta. Xingando eu vou embora. Esse fã é uma bosta. E ai, conseguiu. Tirou o print. Não você sabia. Que ele me xingou e humilhou só porque eu sou pobre. Para de mentir, deve que você está com inveja. Eu não estou com inveja. Por favor, então vai lá. Ai, amiga, para de mentir. Você deve estar com inveja. Ok, ok, eu vou lá. Se tiver mentindo, eu vou te bater. Também não precisa. De violência? Ela está errada. Você está falando a verdade e ele humilha outros. Ainda bem que você acreditou. Por favor, me dá autógrafo. Eu já disse que não. Não é não. Eu já disse que sim. Sim é sim. Sai daqui seu tic-tac de balaveia no seu corpo. Isso custa dois mil e um reais. Ahahahahaha. Mãe e eu? Cara me bateu. Vai chamar a mamãe? Mamamamamama. O que aconteceu? Ele me bateu. Triple A, eu vou bater nele. Ele merece. Calma. Calma nada. Ele te bateu. Ele merece. Te bater na minha amiga. Não calma. Me larga, me larga. Calma. Vamos conversar. Não saia e agora. Você bateu. Minha amiga. Agora vai ver. Então vamos lutar. Deixe meu amigo em paz. Minha amiga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok. Gabriel Seros ao seio do jogo. Vamos esperar. Gabriel, vamos lá. Vamos sim. Saí daqui, seu pobre. Eu odeio fãs. Isso é uma grande bosta. Sai, Bacon. Eu não quero perder tempo com você. O que? Vazaram um vídeo eu humilhando o... Bacon. E... Os meus inscritos. Eu só tenho um inscrito. Agora me lasquei. Eu nunca deveria ter humilhado o Bacon. Agora estou pagando o que fiz. Eu não posso ter iscríbete. Eu、 eu não quero perder tempo com você. É verdade. Eu não quero perder tempo com você. É verdade. Obrigado.